Vamos ver o investimento agora que você consegue fazer em criptomoedas pela Binance que te rende aí 10% de lucro. Então já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante esse meu trabalho aqui. E se você quer aprender a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas, seja com renda passiva ou trade, acesse o link aí na descrição que você verá lá o link para o treinamento que eu desenvolvi. E eu garanto para você que é um preço extremamente acessível e não tem desculpas. Você fala, ah, não consigo pagar, ah, esse mês vai dar. Cara, a hora que você bater o olho lá no preço e ver a qualidade do material que eu disponibilizei lá, dá nem para acreditar, de verdade. Mas então vamos logo aí para esse investimento aqui. Com a sua conta criada da Binance, e se você não tem conta também nesse mesmo link aí, você vê lá o link para criar sua conta gratuitamente. Você vem aqui em mais, daí você clica na parte de launchpad e ele vai cair justamente aqui e você procura a parte de launchpool. Esse launchpool, como vai funcionar? Você vai deixar uma moeda parada aqui e em troca você vai ter uma rentabilidade da moeda que está sendo listada na Binance. Nesse caso a moeda listada aqui é a MemeCoin. A MemeCoin pode gerar dúvida para quem é um principiante no mercado das criptomoedas, porque ela tem o nome de uma classificação de moeda. Para explicar melhor, é como se eu, por exemplo, lançasse um dinheiro que se chama dinheiro. Ou que eu lançasse agora um modelo de carro que se chama carro. Então MemeCoin é um tipo, é uma classificação de criptomoeda. E essa criptomoeda tem o nome da sua própria classificação. Então a gente vai clicar aqui em qualquer uma das três opções. Stake, tem stake em FDUSD, pool FDUSD, pool TUSD e pool BNB. Você basicamente vai clicar aqui em stake. Você vai colocar a partir do valor mínimo em BNB. O valor mínimo é 0,01. Esse é o valor mínimo para você colocar aqui para investir. E de hora em hora você vai recebendo um proporcional de recompensa. Aqui é a rentabilidade anual. Então como vai funcionar essa rentabilidade? E também é uma rentabilidade aproximada. Pode ser mais ou pode ser menos. Isso daqui é o que você ganharia investindo durante o período de um ano. Ué, mas como que eu tenho investimento de um ano se aqui eu só tenho 20 e poucos dias para poder investir? É que você vai ganhar um proporcional nesses 20 e poucos dias. Então você vai dividir isso daqui por 365, que é a quantidade de dias que existem dentro de um ano. E depois vai multiplicar pela quantidade de dias que você investir na moeda. Então isso daí é o seu proporcional de porcentagem aproximada que você vai receber nesse investimento. Você clica em stake, coloca aqui a quantidade. Ele vai aparecer aqui a quantidade de BNB que você vai ter guardado. E de hora em hora ele vai rendendo aqui. Para ter acesso a essa moeda, você pode vender, cara. Você não precisa nem se prender. Ah, será que é uma moeda boa ou não é? Você pode pesquisar e tudo ver se é algo que faz sentido ou não você fazer o seu hold. Mas enfim, você vai estar rendendo. Aí você clica aqui em resgatar recompensa, automaticamente vai para a sua carteira e lá em Fiat Spot você faz o trade aí para a sua, da MemeCoin para qualquer outra moeda que você quiser. Então a gente pode fazer, vamos ver aqui os pares que temos disponíveis. Tem em USDT, FDUSD, TUSD ou PNB. A primeira vez que você for fazer a venda, eu já fiz, eu não vou dizer que eu fiz uma venda, né? Eu fiz uma conversão que é um pouco diferente de venda. Eu converti para BNB, eu não vendi. Mas a primeira vez que você for fazer a venda, você vai ter que responder esse questionário. Leia com atenção para saber se realmente você entendeu o que é e como funciona, né? Entende os riscos e tudo mais. Não é para pegar aqui o que eu estou respondendo e responder, tá? Por favor, leia e entenda. Depois você clica em confirmar, se estiver tudo certo, você pode proceder aí com a sua venda e vender uma quantidade que você, a quantidade de sua preferência, né? Que você recebeu aí. Então o pool BNB está pagando 11,86, o TUSD está pagando 10,12 e o FDUSD 10,42. Você pode resgatar o seu dinheiro que você investiu a qualquer momento. E é claro que sempre tem o pulo do gato. O pulo do gato é o BNB, BNB Vault, né? Eu cliquei aqui em Earn. Eles já trocaram, só esse ano eles trocaram umas 4 vezes de lugar onde fica o BNB Vault. Mas eu acredito, aqui achei, beleza. Então, você pode ver que a gente tem aqui o BNB Vault, né? E nesse momento eles estão fazendo aí uma campanha com vários tipos de rentabilidade. Tá? Então, deixa eu clicar aqui em Stake, que daí você vai entender perfeitamente como que é esse pulo do gato aqui. BNB, ele já tem uma rentabilidade que é baixa, tá? É uma rentabilidade baixa, proporcionalmente baixa em relação ao que você consegue no mercado das criptomoedas. Mas é uma rentabilidade que tá sempre lá pingando e você tem um benefício de, toda vez que você faz uma venda ou uma compra na Binance, você paga uma taxinha que é ínfima, é uma das menores do mercado das criptomoedas, mas ela é cobrada. E se você tem BNB, já desconta dessa taxa em BNB e já sai mais barato ainda do que se você estivesse pagando com outras moedas. Então, por isso eu acredito que vale a pena fazer Stake de BNB, mas claro que isso daí é uma decisão sua e você não pode considerar que o que eu digo é uma indicação de investimento. Mas então você tem aqui o BNB e como que vai funcionar? Ele, por padrão, ele te paga 0,1%. Isso daqui oscila, tá? Não é sempre 0,1%. E ele normalmente paga um extra, né? Então como funciona? De 1, de 0 a 1 BNB, ele vai pagar um extra de 0,35. Então pela lógica, ao ano, você recebe 0,45% no primeiro BNB que você guardar e o que passar disso vai ser só o 0,1%, que é pouquinho mesmo, pouquinho a coisa. Só que você automaticamente já está participando de todos os Launchpads e Launchpools e com isso você tem uma rentabilidade extra. Então se você for somar tudo, olha só que beleza, você acaba ganhando aí mais de 10% de lucro na MemeCoin sem nem ter que ficar prestando atenção. Ah, será que eu tô participando aqui das campanhas de Launchpool? Tem alguma campanha nova? Você não tá nem sabendo, cara, isso acontece muito comigo. Eu não tô nem sabendo que tá tendo campanha quando eu vejo entrou dinheiro na conta porque eu tenho BNB aqui em Stake. E o Stake BNB é bem simples, você vai clicar aqui, ó, fazer Stake e clica em Confirmar. Nesse caso eu tenho uma MemeC aqui, 0,171, né? Número bem sugestivo. E você pode deixar uma inscrição automática. Ou seja, toda vez que você tiver um pouquinho de BNB parado na sua conta, você clica aqui, automaticamente ele varre a sua conta todos os dias às 13h e às 23h. Deixa eu ver se é isso, às 13h e às 23h. Eu olhei de novo porque às vezes eles mudam, antes era às 21h. Mas daí ele já manda pra cá e no dia seguinte, após 23h, já começa a rentabilidade. Então nesse caso aqui, eu já tô fazendo aqui tranquilo, cara, tranquilo. Eu fui abrir, eu fiquei sabendo desse negócio no dia que eu tô gravando vídeo, né? Já tá há 7 dias rolando essa campanha e eu já tava ganhando dinheiro, ó. Já tava fazendo dinheiro aqui com renda passiva, 13% de lucro, sem nem saber, entendeu? Então essa que é a maravilha, esse que é o pulo do gato de você investir no BNB Vault, tá certo? Se você ficar com alguma dúvida, me chama aí pra gente conversar. E muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.